Senhor Presidente, um minuto. Um minuto, deputado. Senhor Presidente, nós estamos assistindo hoje mais um espetáculo do paradoxo do que é o Partido dos Trabalhadores, que vem aqui e prega a respeito da democracia, mas na verdade é uma casca vazia, só acontece quando lhe favorece. Agora mesmo o Senado da República, houve uma invasão deliberada, orientado certamente por Zé Diceu, que voltou à tona dos senadores e senadoras do PT, que de forma antidemocrática, que de forma truculenta, que de forma totalitária, mostrando o viés bolivariano que querem fazer o Brasil e a Venezuela, impedem que a maioria possa se manifestar. Eu quero aqui repudiar, dizer que não é dessa forma que a democracia se estabelece. lamentar a forma absolutamente truculenta que o PT se pronuncia e se manifesta. E o que é pior? Vem aqui e fala dos banqueiros. Vamos lembrar que nunca na história desse país, banqueiro ganhou tanto dinheiro como no governo do PT. Obrigado. Obrigado.